Eu estou tão espantado quanto vocês Por ganhar com uma song em inglês Podíamos cantar a letra das pombinhas da Catrina Mas agora que penso, o que raio será uma Catrina? Eu sei lá Eu também não sei, vocês sabem? Não vos quis maçar Não vos quis maçar Não vos quis maçar Amor é amor e ao fim de assim, good bye E o que digo mais e nem Então sei lá, esses sei lá, olha já sei Que usava eram suecos e ganharam o inglês Queria muito mas tive de devolver o paletó Estavam bem bonitos Mas era falso como este dó Porque o Gui está ao telefone com a avó Beijinho para a fala do Gui Se isto é playback Tudo em playback Ninguém está a tocar Não há cabos a ligar Não há cabos a ligar Mas vamos viajar Eu não vou Sem pagar E agora está tanca E agora vou Fular Espetacular É a fingir Olha o pameão Caçar É da Catrina É a fingir Mas por isso A vai É que não sei se já reparaste que ela fez aí um... A ver se esta é nó do a sai